O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, De César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, o sagrado coração de Jesus é fonte de sabedoria para todos os que nele creem, todos os que nele esperam. fonte de sabedoria por isso nós ouvimos o Evangelho um precioso ensinamento de Jesus um ensinamento que nos ajuda a discernir nas realidades concretas da nossa vida qual deve ser a vontade de Deus para nossas escolhas, para nossas decisões. Quando Jesus diz no Evangelho essa sentença tão preciosa, tão sábia, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. é uma sentença sábia. Tanto assim que aqueles que quiseram armar uma cilada para Jesus, perguntando se deveria pagar ou não o tributo a César, eles queriam armar uma cilada para Jesus, porque dependendo da resposta de Jesus, Jesus poderia ficar mal, poderia se tornar uma pessoa odiosa ao povo que Jesus estava pregando as maravilhas de Deus, pregando a boa nova do reino, fazendo as maravilhas de Deus acontecer na vida do povo, porque se Jesus dissesse sim, nós temos que pagar o tributo a César, o povo ia ficar revoltado com Jesus, porque o povo não gostava, o povo não queria o domínio do império, do império romano. Por um outro lado, se Jesus dissesse não, não devemos pagar o tributo a César, meu Deus, os revoltados iriam aproveitar a palavra de Jesus para fazer uma enorme revolução ali ali na terra de Jesus, sabiamente Jesus respondeu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E essas pessoas que queriam armar essa cilada para Jesus ficaram admiradas. Tamanha a sabedoria que brota do coração do Senhor. essa sabedoria que deve iluminar também as nossas vidas. Porque no dia a dia da nossa vida, de família, de trabalho, lidando com a realidade, o fato de que todos nós somos cidadãos, vivemos no mundo, lidamos com realidades econômicas, realidades políticas, realidades sociais. E por que somos cidadãos? Sem dúvida alguma que por vezes nós temos que dar a César o que é de César. Porque na complexidade da vida em sociedade, é claro que nós temos direitos, mas também nós temos deveres, mas também nós temos obrigações. Em meio a tudo isso, irmãos e irmãs, em meio a complexidade da nossa vida de cidadãos, nós, como discípulos e discípulas de Jesus, temos que dar a César o que é de César, sem dúvida alguma, mas sobretudo, mas principalmente, temos que dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, fazer escolha segundo o Evangelho de Jesus. Tomar decisões, fazer o discernimento daquilo que devemos fazer de acordo com os ensinamentos salvíficos de Jesus. Por isso, nunca é demais afirmar o quanto nós devemos nutrir a nossa mente, nutrir o nosso coração de palavra de Deus. Nunca é demais afirmar o quanto nós devemos ler, meditar, rezar a palavra de Deus, os ensinamentos salvíficos de Jesus, para que na complexidade da nossa vida, de família, de trabalho, de vida em sociedade, possamos ser iluminados pelos ensinamentos salvíficos de Jesus e assim darmos uma contribuição maravilhosa de impregnar o nosso mundo de reino de Deus. não podemos ignorar o fato de que somos cidadãos, não podemos ignorar o fato de que nós temos que dar a César o que é de César, lidar com leis humanas, lidar com leis para o próprio bem da vida em sociedade, mas em tudo somos chamados a testemunhar que antes e acima de tudo somos de Deus. Somos filhos e filhas amados de Deus. Pela fé nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Na primeira leitura desta liturgia da palavra, o apóstolo São Pedro ao professar a fé no dia de Deus, ou seja, a fé cristã na vinda gloriosa de Cristo no fim dos tempos, o apóstolo São Pedro exorta a todos nós cristãos ao esforço para viver uma vida pura, para viver uma vida sem mancha, para viver uma vida em paz, em paz. Em meio a complexidade da vida em sociedade, por vezes lidamos com situações conflituosas, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, que sejamos promotores da justiça, promotores da paz. Isso é a vontade de Deus, nós não podemos ter dúvida em relação a isso. O problema é que na complexidade da vida em sociedade, por vezes, nós nos esquecemos que somos cristãos. E ao invés de dar a Deus o que é de Deus, nós escolhemos dar a César. fazendo escolhas muitas vezes pela injustiça, pela imoralidade, pelo pecado, pela guerra, pelo ódio, pela destruição do outro. São Pedro ainda nos ensina crescer na graça, diz o apóstolo na primeira leitura, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Trilhar um caminho de fé, de modo que possamos amadurecer em nossa vocação cristã, amadurecer na realização da nossa vocação à santidade, de modo que possamos impregnar a nossa casa, impregnar a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, de vida em sociedade, fazendo escolhas por Deus, não ignorando o fato de sermos cidadãos, que temos direitos, que temos deveres, obrigações para com a vida da sociedade, de modo que a sociedade possa ser impregnada de reino de Deus, mas em tudo, acima de tudo, dar a Deus o que é de Deus. Essa é a graça que nós pedimos ao Sagrado Coração de Jesus nesse primeiro dia do Tríodo Preparatório para a Soleridade do Coração do Senhor, invocando a sua sabedoria, de modo que na vida do dia a dia possamos sempre ser iluminados pelo Espírito da Sabedoria que vem do Sagrado Coração de Jesus e assim que verdadeiramente sabendo dar a César o que é de César nunca nos esqueçamos de dar a Deus o que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.